Eu imagino o que o senhor deva ter sentido ao ver. Me chamou a atenção, eu estava assistindo o Jornal Nacional, e aí entra o que nós chamamos em televisão, deputado, de nota pelada. É quando o apresentador fala, só aparece uma imagem. Eu fiquei ali esperando no Jornal Nacional uma reportagem de cinco, seis, dez minutos, como se fazia no dia da denúncia do Aécio. E aí, ali que eu falei, preciso entrevistar o deputado Rogério Correia, porque eu me lembro que ele comeu o pão que o diabo amassou quando tentaram caçá-lo, quando o deputado estadual deu uma denúncia falsa da Veja. Então, o deputado deve estar satisfeito, depois de tanto tempo. Como é que o senhor se sentiu vendo finalmente uma denúncia contra o Aécio, seu colega de Câmara? Bem, primeiro aliviado que as denúncias estão andando, mas agoniado porque são muito dispersas e muito moles e ele fica usando o cargo de deputado apenas para tentar se desvencilhar dos inúmeros denúncias que tem contra ele. Aécio Neves hoje é um deputado fantasma. A gente vê que ele apareceu na Câmara porque vê o nome dele lá, amarelo, da presença. Mas você olha para trás e não vê o Aécio. Ninguém vê o Aécio. Aécio sumiu. Não faz intervenção. Ele usa o cargo dele para tentar suas relações políticas, fugir das denúncias que estão colocadas. Então, como ele usa disso, o risco é que ele vai conseguindo escapulir dos diversos processos. Muito que estava em nível federal, ele julgou para Minas. Então, a estratégia dele é tentar limpar tudo enquanto ele é deputado, porque ele custou a se eleger, dificilmente se elege de novo, e aí ele vai ficar sem fora. Então, o risco do Aécio é esse. Então, ele trabalha para isso. É 24 horas por dia para se desvencilhar das denúncias que tem contra ele. Se você me permite, eu fiz até um balanço dessas denúncias. Por favor. É interessante. Olha, eu vou começar com o Aécio explicando para vocês que ele inicia essa vida dele, da corrupção e de Caixa 2, no chamado Mensalão Tucano, ainda na época do Azeredo, em 1998, a campanha de 1998 do Azeredo contra o Itamar. Justamente. Ali, era o Marcos Valério quem fazia a coleta de recursos e dinheiro para a campanha do Azeredo, através dos meios da empresa de comunicação, o SPIB. Então, era ali que vinha o dinheiro para a campanha do Azeredo. Nesse caso, o Aécio foi coadjuvante. Ele recebeu uma derba, não me lembro quanto, vamos dizer, na época, uns 200 mil na época, que hoje estaria um pouco mais de um milhão. Foi com o Aécio, recebeu, da propina e do Caixa 2 Tucano, de 1998. Ali ele foi coadjuvante, o Azeredo é quem comandava. Só que o Azeredo perdeu, o Fernando Henrique ganhou e levou o Marcos Valério, porque o Itamar deu um chute na bunda do Marcos Valério e mandou ele embora de Minas. Aí o Azeredo, junto com o Aécio, levou o Marcos Valério para Brasília e ele começou a operar lá, com o Fernando Henrique Cardoso. quando o Aécio voltou para governador, o Aécio trouxe de novo o Marcos Valério e todo o esquema dele, sem licitação. Então, foi a época que o Marcos Valério mamava lá, porque ele continuou, infelizmente, lá em Brasília. O PT, na época, não tirou ele de lá, de comunicação, então ele mamava lá e mamava aqui. Deu o estouro do mensalão, chamado mensalão do PT. E tudo o que se denunciava lá tinha aqui no governo do Aécio. E eu denunciava aqui. E eles esconderam. Lembra que o Delcídio, então, deu uma declaração e fez uma delação de que eles tinham escondido as porcaria do Aécio e, inclusive, rasgado recibos, etc., para que não fosse apurado. Antoral. Isso, exatamente. E aqui em Minas, o Azém, eu lembro na época que eu denunciava que tinha um policial, não lembro o nome dele agora, Pratinha, Pratinha, que rasgava as notas fiscais e queimava. Foi dado flagrante nele, queimando um monte de nota fiscal para a lavagem das falcatruas da SMPB aqui em Minas, no governo do Aécio. Então, ele trouxe o mensalão, começou com o Azeredo, foi para Brasília e ele trouxe para cá e era em escala grande em Minas Gerais, comandado pela Andréia Neto. Então, esse foi o esquema que a Aécio entrou, vamos dizer assim, mais forte, aí já não como adjuvante, mas como ator da arrecadação de caixa doura. Depois veio a eleição de 2002, aí foi a famosa lista de Furnas, a corrupção era via Furnas, já não era mais o Marcos Valério. O Marcos Valério continuava, mas era café pequeno, o grande recurso vinha de Furnas. Aí o Aécio fez a arrecadação junto com o Dimas Toledo, que era o presidente de Furnas, e fez para todo o PSDB. ali ele distribuiu o dinheiro para o Serra, que era candidato a presidente, para o Alckmin, em São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a Bahia, através de Furnas. É a famosa lista de Furnas que eu denunciei. Você citou aí o caso da Veja. Então, esse foi o dinheirama. Ali o Aécio começou a se impor nacionalmente dentro do PSDB, se impor financeiramente, bancando as campanhas tucanas por todo lado. Foi o período que eu fiz a denúncia, essa denúncia eu fiz ao Ministério Público Federal, Estadual, e também fizeram a denúncia o Newton Monteiro, que era um lobista, que ajudou nesse processo deles e que depois, brigado com a Zereda, fez tanto a denúncia do Mensalão da Zereda quanto fez a denúncia de Furnas. Chegou a ser preso, quase morreu na prisão. E prenderam o Carone, porque aí o Aécio, mais para frente, era candidato a presidente, pré-candidato, e o Carone sabia de tudo, que era jornalista. E aí eles prenderam o Carone. Foi quando tentaram me caçar. Eu tinha ficado um período sem mandato, de 2007 a 2010, e voltei em 2011. Em 2011, quando então nós retomamos a denúncia de Furnas, aí veio a matéria da Verde, dizendo que nós éramos estelionatários. Eu, Carone, assessor meu, Newton Monteiro, e nós é que éramos a farsa da Liza de Furnas. Nós tínhamos falsificado a Liza de Furnas. Essa foi a denúncia dele, que depois se comprovou completamente errado. Me perseguiram durante cinco anos no Ministério Público. Reviraram minhas contas na Assembleia Lativa, não acharam absolutamente nada contra mim, tiveram que fazer com que o processo fosse arquivado, o meu processo, e agora o do Aécio passou a andar, mostrando que a Liza de Furnas era verdadeira e que por ali foram milhões e milhões que financiaram o governo Tucano. Essa foi a Liza de Furnas. Depois o Aécio se meteu à cidade administrativa, aí já tínhamos o governo também do Anastasia, e o Aécio fez a arrecadação via Odebrecht, do Aécio e Queiroz Galvão. Quem conhece a cidade administrativa, são três prédios, cada uma ficou com um prédio e pagava 3,5% de propina para a campanha do Aécio, que ele preparava a campanha presidencial, e também para contas em Lichstein, etc., que nós vimos depois com a Aécio e o Neves. Então, isso foi a cidade administrativa. A corrupção começou no terreno. O terreno que eles compraram era de um jockey club que tinha lá um monte de gente que era associada e, de repente, só ganhou dinheiro a diretoria. Eles fizeram uma mudança dizendo que os outros não tinham direito, mas a diretoria tinha. Fazia parte da diretoria o professor Anastasia, o senador. Ele diz, a Anastasia, que não ganhou nada com isso, porque, na época, ele cedeu esses recursos para outra finalidade que não a dele, etc. Isso está em averiguação. Mas, no caso do Aécio, ele continuou, então, a construção desses prédios recebendo esses 3,5%. Quem era o operador? O Oswaldinho, Oswaldo Borges, que era da Codemig, que é a mesma que opera o Nióbico. Aí tem a ligação disso também com o dinheiro do Nióbico, que o Aécio Neves, no governo dele, fez o... Ampliou. É, ele fez o contrato novo. Ele aditou o contrato. Isso, aditou. Aditou o contrato sem licitação, dando um grande dinheiro para a empresa que faz a exploração do Nióbico. Então, ali também, o Nióbico foi peça importante. Mas, voltando à cidade administrativa, essa é a história. Para você ter uma ideia, ela era estimada em 900 milhões e custou 1 bilhão e 800. A estimativa é que a propina ali foi em torno de 747 milhões que a denúncia que o Ministério Público faz dele. Bem, por fim, ele se meteu na CEMIG. Aliás, a CEMIG, em todos esses pontos, tem dinheiro da CEMIG. O Mensalão Pucano tem dinheiro da CEMIG, Furnas teve dinheiro da CEMIG, Cidade Administrativa teve dinheiro da CEMIG e, finalmente, essa compra da usina hidrelétrica de Santo Antônio em Rondônia. A CEMIG foi comprar uma hidrelétrica em Santo Antônio em Rondônia. Para quê? Não tinha necessidade? Tem tantas outras coisas para fazer em Minas, mas eles foram lá, fizeram uma compra, pagaram caro e pagaram e tiveram um prejuízo enorme. Mas quem pagou foi a CEMIG, mas ela pagou a parte da Andrade Gutierrez e dizia que fez isso a partir de dividendos que a Andrade Gutierrez recebeu de 1 bilhão e 700, porque eles venderam parte da CEMIG e pagaram o que venderam para dividendos da Andrade Gutierrez. Então, ali foi Andrade Gutierrez, que foi a maior doadora do Aécio Nero de todos os tempos, com a compra da usina hidrelétrica de Santo Antônio. Em todos esses casos, o Aécio responde por corrupção, tanto de Caixa 2 como corrupção também ativa. e, por fim, a irmã dele, a Goebel das Alterosas, a gente chamava ela Andréia, fazia e escondia tudo através dos contatos com os grandes jornais mineiros e a proteção que a burguesia fazia de Aécio Neves, incluindo a Globo, do Santo Aécio Neves, que fez a campanha dizendo que ia acabar com a corrupção do PT. Depois não aceitou a Dilma, criou essa confusão toda e é um dos principais responsáveis, junto com o Eduardo Cunha, dessa porqueira que é o governo Bolsonaro hoje no Brasil. Justamente, esse era o ponto final que eu ia dizer para o senhor, porque, ao ver aquilo no Jornal Nacional, de alguns segundos, me chamou muita atenção e eu pensando, nossa, o discurso que o Aécio fez depois de voltar ao Senado, depois da derrota dele, aquele discurso, quer dizer, o Aécio está aí, ele é deputado federal, e ele é um dos responsáveis pelo que a gente está vivendo hoje, com muita força, né, deputado? Ele está escondido, o fantasma, mas ele parece que as pessoas se esqueceram disso, né? Ele é um dos responsáveis pelo que a gente está vivendo diretamente. É, porque ele fingia que era um santo. Eu, às vezes, perguntava, como é que o Aécio, o povo acha que o Aécio arrumou esse dinheirama das campanhas? Porque as campanhas às vezes eram muito caras aqui, os tucanos tinham. O pessoal de Minas lembra, era bandeira azul e amarela para todos os lados, era uma dinheirama que corria, todo mundo sabia do dinheiro que corria para as campanhas tucanas em Minas. E não era vendendo tucaninho na Praça Sete, em Belo Horizonte, e ele dizia que o PT utilizava de recursos ilegais, de doações, como se os dele não fossem doações de empreiteiras e mesmo esquemas piores, como o OCE de Furnas, etc. Então, ali, juntou. Caixa 2, que venhamos e convenhamos, era, infelizmente, uma prática corriqueira, na época, para todos os partidos políticos, em especial campanhas majoritárias que arrecadavam dinheiro de empresas. Era através de Caixa 1, mas o Caixa 1, quem também não se dispusesse a doar, às vezes não ganhava licitações, era assim que funcionava essa corriqueira do processo de financiamento privado de empresas. Por isso, o PT sempre foi contra financiamento privado, embora tenha se utilizado deste esquema também durante as eleições do financiamento privado, que era a regra. Então, o que eles fizeram? Criminalizaram, achando que ia criminalizar só o PT pelo recebimento de doações de empresas durante esse período, de Caixa 1 e também de Caixa 2. E o Aécio enchia o peito para fazer essa denúncia, mas ele era a pessoa que mais utilizava disso, que tinha recursos oriundos apenas disso nas suas campanhas e que, pior, também ele aí, comprovado, tinha suas contas infladas isso que eu falei é o resumo do essencial. Mas aí vem aeroporto em Cláudio, que ele mandou construir com dinheiro público. Aí vem muita coisa do Aécio. O aeroporto lá de perto da cidadezinha do pai dele? É Cláudio, cidade de Cláudio. É Cláudio, é Cláudio, é Cláudio, é verdade. Ali ele fez um aeroporto com dinheiro público e utilizava ali só para ele descer, passear, etc. Todo fim de semana ele ia para o Rio e eu ia para a Cláudio, sempre usando avião. Então, ele não tinha nada de ético, aquele que ele queria postar. Ele tem uma história, Zé, que tem na empresa aqui de agricultura, que ele, o pai dele, vendia semente para essa empresa. Quando nós fomos ver, as sementes nem foram entregues. Então, até isso, o recurso de sementes que era utilizado para a compra de sementes da fazenda do pai dele em Montezuma, que era onde ele tinha outro aeroporto. Outro aeroporto. Eu fui até lá, por isso que eu estou dizendo. Montezuma. Ah, você esteve lá? Estive no aeroporto, lá na pista. Foi lá fazer a denúncia? Uma pista gigante e o povo usando para fazer exercício em Montezuma. Ah, eu lembro dessa matéria sua. e lá o pai dele, o pai do Aécio, tinha ou tem uma fazenda grande. E essa fazenda, ela vendia semente para a empresa, esqueci o nome da empresa, a empresa pública mineira, vendia essa semente para essa empresa. Só que não. Só que essas sementes não chegavam. Então, o Aécio tem coisa. Isso tudo eu denunciei, a Zé Enaé. Quando eles tentaram caçar meu mandato na Semedla Ativa, eu fiz um dossiê também de problemas que tinham dentro da Assembleia. E eles sabiam que eu tinha também coisas de lá. Então, eu acabei conseguindo fazer com que não fosse à frente o procedimento que o Aécio queria de cassação do meu mandato. Aí eles transferiram para o Ministério Público. O caso do Carone, quando o Aécio mandou prender, o Carone teve um infarto dentro da prisão. E ele conseguiu me ligar de lá. Deputado, eu estou morrendo tendo um infarto. Eu liguei na época para o secretário de Segurança Público. Falei, olha, o Carone está morrendo. Ele me ligou, ele está morrendo. Eu estou indo para lá. E vocês vão ser culpados da morte do Carone. Vocês levem ele para o hospital. Aí, o secretário de Segurança, que na época era uma pessoa inclusive íntegra, etc., falou, não, deputado, pode deixar que eu vou cuidar. levou o Carone para um posto de saúde, lá no posto Viro, que era derrame mesmo, e aí levaram ele para o Biopor, lá em Nova Lima. E eu fui visitá-lo, eu e o Durval Ângelo, que hoje era deputado comigo, Direitos Humanos, e hoje é da... o Durval hoje é do Tribunal de Pão do Estado. E nós visitamos o Carone e o Carone nos contou. Olha, eles fazem chantagem, eles querem que eu denuncie você, deputado, querem que eu diga que você, que era o responsável, e falsificou a lista de fúrbios. Carone me falando doente, na cama, quase morrendo. O jogo foi pesado. Eu, quando vou lembrando, estou conversando com vocês, estou lembrando das coisas, mas o que eles fizeram com a gente não foi fácil, não. Isso é o Aécio Neves. Quem me ajudou muito também nas denúncias era o deputado Sábio Sousa Cruz. Sim. O PMDB, que é do PMDB até hoje, companheiro, amigo meu, é da esquerda do PMDB até hoje, PMDB combativo, sabe, também tinha o conteúdo dessas denúncias todas aí e me ajudava na articulação das denúncias na Assembleia Legislativa. Mas eram poucos que se faziam a denúncia, até porque era perigoso. O Aécio e o governo dele eram pessoas perigosas. Esse negócio do gabinete do ódio, eu vou lembrando das coisas, às vezes, você desculpa, eu falando demais. Não, por favor. Esse gabinete do ódio que eu vejo falar lá, que a gente vê falar, não, que existe, que está lá na sala do Carluxo comanda, lá para o Bolsonaro, o governo do PSDB tinha o gabinete do ódio, que era a turma do chapéu. A turma do chapéu. Lembra dele? Sim. Eles faziam isso, também, contra a imagem da gente, do que eles publicavam contra mim, contra o Sábio. e só que a gente não afinava. O que eu fiz? Eu peguei as denúncias dele e fui ver de onde vinha na época. E vinha lá da cidade administrativa. Eles eram empregados da cidade administrativa para fazer esse combate, igualzinho agora. Então, isso que o Bolsonaro faz no gabinete do ódio, ele tinha que chamar a turma do chapéu. E nós denunciamos a turma do chapéu no Ministério Público e o Ministério Público deu uma alinhada neles e nós desarticulamos posteriormente essa turma do chapéu que trabalhava dentro da cidade administrativa. Estou comandado pela Guêbia das Alterosas, a dona Andréia. E depois também, deixa eu te lembrar outra coisa, eu vou lembrando as coisas. Teve uma outra coisa que a Andréia Neves e o Aécio estão também sendo investigados, que é a relação com a Polícia Federal. Olha, você vai ver o que o Bolsonaro faz, o Aécio fazia aquilo. Então, se o Aécio fosse presidente da República, nós tínhamos estado em uma situação terrível, porque, como ele era queridinho das elites, é mais perspicaz, talvez a situação nossa fosse até pior, quem sabe, do que esse Bolsonaro, porque ele esconde as coisas. Ele tinha lá dentro da Polícia Federal uma pessoa que passava tudo quanto à informação dos processos dele. e essa pessoa que era escrivão lá era advogado e o Zezé Perrella colocou essa pessoa no cruzeiro. Era a propina que eles pagavam. Então, ele ganhava do cruzeiro e usava o cruzeiro para poder pagar propina para ele, para ele informar o Aécio dentro da Polícia Federal e, de repente, descobriram que ele passava todo o esquema para a Andréia. o dia que eles entraram na casa da Andréia para fazer a investigação de um dos casos de denúncia de corrupção, encontraram lá todo o material da Polícia Federal que o escrivão passava em primeira mão para o Aécio se defender. Nossa! Isso também é outro inquérito contra o Aécio. Você vê como é que o negócio aqui não era brincadeira. Não é, não. O senhor passou uns bons bocados, hein? Passamos, viu? Eu, Sávio... O Newton Monteiro que esteve preso há muito tempo. Não era sântico, não. Era lobista. Sim. Mas passou o pão de ala maçô. E o Carone, que quase morreu. O Carone hoje tem um monte de sequelas da prisão dele. E eles falavam que a Veja montou o negócio dizendo que era uma quadrilha. A quadrilha tinha três núcleos. O núcleo político que era eu. O núcleo de falsificação que era o meu assessor junto com o Newton Monteiro. E o núcleo de relações públicas que era o Carone. Eu disse para eles que era uma quadrilha. E assim tentaram colocar a gente como formação de quadrilha. O que existia na prática é que nós recebíamos denúncias, fazíamos investigação como deputado, que era obrigação minha, e o Carone publicava no jornal como você publica e como o governo publica. que eles tentaram fazer isso como quadrilha de falsificação da lista de Furnas. Eu tenho processo contra a Veja, estão andando lá. Tenho processo contra o estado de Minas. O negócio foi tão articulado nessa época da Veja que eles soltaram a matéria na Veja. Matéria de capa. Na época, eles colocaram até o Zé Dirceu no rolo, porque o Zé Dirceu era o capeta da Veja. Então, o Zé Dirceu não tinha nada a ver com isso, entrou na matéria também. como parte da quadrilha política, como se eu tivesse ligações com o Zé Dirceu. Inventaram uma história completamente inverídica, para poder dar manchete nacional. Então, colocaram o coitado do Zé Dirceu que tinha nada a ver com isso na história também. E fizeram, então, a matéria. Nesse dia. Saiu a matéria no fim de semana, eu olhei aqui e falei, não acredito no negócio desse. E as pessoas assustadas, porque do jeito que a Veja relata, você vai lendo, fala, nossa senhora, que trem bem articulado que esse Rogério fez, que coisa horrorosa. E eu dizendo que não tinha nada daquilo. E no dia seguinte, o jornal Estado de Minas fez um editorial pedindo a cassação do meu mandato. Era tudo articulado. Veio a Veja, veio o Estado de Minas. Ainda bem que a Globo não comprou essa história na época. Eu lembro que eu expliquei para a Globo, falei, olha, vocês veem direito, se não é verídico. A Globo não comprou a matéria, porque ela viu o que tinha realmente, neste caso, tem que dizer. Porque se a Globo tivesse comprado, a situação tinha piorado. E nem os outros jornais, o Tempo, hoje em dia, não compraram a história. Então, foi o Estado de Minas. Os outros não levaram à frente a deles. E aí, eu chamei movimentos sociais, fizemos protestos, etc., para anular a mentira que eles tinham e a farsa que tinham feito. mas aí os Estados Unidos pediu a cassação e eles vieram de Brasília, deputados federais, inclusive o Rodrigo Maia, que eles articularam para vir na época, junto com os deputados federais do PSDB, para conversar com o presidente da Assembleia Legislativa e pedir a abertura de cassação do meu mandato. Então, foi realmente articulado por eles esse processo de cassação e eu escapulí dele por pouco.